Algumas partes do mapa sofrem algumas alterações para desafios e fins. Temos aqui, por exemplo, esta zona de pedras com os chimes. Aqui é onde tu vais fazer alguns desafios. Portanto, está muito fixe. Situa-se então em F8. E fica aqui mesmo à frente desta zona que tu conheces muito bem. Portanto, está muito fixe. Temos então esta zona aqui que dá para desportar um desafio do Thor. Ainda durante os tasers, foram-nos brindados aqui com o cair do martelo do Thor. Portanto, Mijol Niro. Temos então aqui o martelo do Thor. Exatamente aqui perto de Fontes Salgadas. Portanto, temos mais esta marca no chão. Então, pode chegar ali com o Thor e sacar do martelo. Portanto, também está muito fixe. Depois, a delinear aqui uma zona de ação bastante grande. Temos então aqui umas cenas que são do Tony Stark. Portanto, nós temos aqui estas antenas que delimitam aqui uma zona bastante grande. E que estão ativas, como tu podes ver. Já estão a emitir uns raios. E basicamente é tudo aqui à volta. E como tu podes ver, estão já em muitos sítios a emitir. Eles estão a apontar para um ponto no céu. Vê-se ali uma espécie de remoio. Mas pronto, aquilo é as nuvens. É a animação das nuvens. Mas pronto, como tu podes ver, está a rodear aqui uma zona. A zona central aqui desta cena é mais ou menos... Aqui, esta casa aqui, que deve sofrer alguma espécie de update. Eu não sei o que é que o Tony Stark está a fazer aqui com esta cena. Mas pronto. É que isto provém tudo aqui de uma zona nova também. Que, pelos vistos, é uma espécie de oficina do Sr. Tony Stark. Que basicamente se situa aqui, perto então da autoridade e perto da fazenda frenética. Portanto, se nós deixarmos aqui... Temos aqui uma antena, temos aqui um camião, temos aqui uma casinha, uma espécie de garagem grande. Mas cá dentro há muita, muita tecnologia. Portanto, temos aqui uma cena para pegar, temos aqui uns blocos, uns computadores. Uns energias, umas coisas para desbloquear, uns fazem pelo descansar e beber uma aguinha. Temos aqui uma cena em que ele ativa, então, a transformação em Iron Man dentro do próprio jogo. E temos aqui também algumas coisas fixas. Portanto, temos aqui este quadro. Ok. Temos aqui este quadro. O que é que nós podemos decidir aqui deste quadro? Nós vimos, nós vimos que, basicamente, eu não sei se aquilo dá para ler ou não, mas temos qualquer coisa aí como as equações. Portanto, este quadro aqui é interessante. Vimos ali a cena da minhoca que apareceu no filme. Aquilo poderá levar-nos ou trazer, através do espaço quântico, portanto, o reino quântico, pode trazer, pode encolher, pode fazer qualquer coisa. Portanto, será que ele está a tentar chamar Galactus para poder encolher o Galactus num espaço quântico para que fique mais fácil de derrotar? Seria possível isso? Será que ele vai trazer pecados de outras dimensões? Será que ele vai transformar algumas dimensões? É preciso muita energia? Estava situado um ponto no mapa que ficará... Não sei onde. Autoridade, exatamente. Será a autoridade. E aquela cena da marca dele é que ele, possivelmente, vai transformar, então, a autoridade na Torre Avengers ou no seu laboratório, na sua mansão, etc. Portanto, não sabemos o que é que pode acontecer. Sabemos é que o Iron Man está a cuidar da ameaça. Portanto, está a ser a grande ajuda que Thor pediu contra Galactus e contra tudo o que poderá acontecer na ilha para proteger o ponto zero, ok? E pronto, estão aqui algumas interessantes localidades, locais, como queiram chamar. E temos já aqui, então, as antenas ativadas, ok? E isto é, então, uma antena ativada. Das 15 que estão distribuídas pelo mapa. E, claro, como podem ver, pertence, então, ao Tony Stark, porque diz aqui Stark Industries. Não sei o que é que nós... o que é que ele está a fazer. Portanto, supostamente, isto ficará mais forte, ativará qualquer coisa. E vamos ver o que é que acontece, então, nesta season, ok? Para já, temos já muita movimentação no mapa, muita coisa a acontecer no mapa. Enquanto nós vamos completando o passo de batalha, as cenas já estão ativadas. Está a acontecer já qualquer coisa. E, basicamente, não sabemos o que é, não é? Mas, pronto, vão para ser novas zonas no mapa. Mas isso fica para um outro vídeo. Eu sou o Neto, espero que tenhas gostado deste. E ficares, então, a saber alguns conteúdos que estão aqui demonstrados. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo. Arrasa!